Olá pessoal, bem, veja bem, até agora nós trabalhamos com átomos neutros, com espécies químicas neutras, onde nós tínhamos a mesma quantidade de elétrons para a mesma quantidade de prótons, sendo que prótons têm cargas positivas e elétrons têm cargas negativas. Então, como eu tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, eles se neutralizavam. Então, a gente tinha espécies químicas neutras. Agora, nós vamos trabalhar com espécies químicas diferentes. Essas espécies químicas são chamadas de íons. Olha, vamos observar o que a gente vê de diferente nessa nossa espécie química de agora para aquela de antes. Então, veja bem, aqui no nosso núcleo, nós temos lá quatro cargas positivas, aqui representadas por vermelhos, prótons. Então, temos quatro cargas positivas e olhamos em torno, na eletrosfera, e vemos apenas duas cargas negativas de elétrons. Então, apenas dois elétrons. Vamos ver aqui. Trata-se de um átomo de berílio, porque se a gente pegar lá quatro prótons, é o mesmo que número atômico 4. Número atômico 4, para a gente procurar a tabela periódica que está organizada em ordem crescente de número atômico, a gente vai ver que trata-se do berílio, e que ele tem número de massa 8, número atômico 4. Só que essa espécie química está sendo informada que ela possui dois mais, ou seja, duas cargas negativas a mais. Duas cargas positivas a mais, desculpe. Então, nós temos duas cargas positivas a mais. Isso significa que trata-se de um átomo de número atômico 4, que possui duas cargas positivas a mais do que cargas negativas. Então, eu tenho aqui duas cargas, dois elétrons a menos. Então, quando eu tenho dois elétrons a menos, eu chamo isso de íon cátion. Então, é uma espécie íon e é uma espécie cátion. Por que cátion? Porque ela está positiva. Ela perdeu dois elétrons, ela deveria ter quatro elétrons, e ela perdeu dois elétrons, e ela ficou, então, com duas cargas positivas a mais do que ela deveria ter quatro elétrons e quatro cargas positivas. E se eu tenho dois elétrons apenas, então estou com duas cargas positivas a mais do que elétrons. Então, eu chamo isso de íon cátion. Agora, se eu tenho uma espécie química aonde eu, olha lá, está informando, né? Vamos ver aqui, está informando que eu tenho dois menos. Eu tenho dois menos como carga. Então, vamos contar o que tem aqui, ó. Eu tenho quatro, cinco, seis, sete, oito prótons. Oito prótons é o número atômico do nosso átomo. Número atômico, oito, a gente vai identificar que é o oxigênio. Ele tem massa de dezesseis oxigênio. E ele está informando aqui que ele tem dois menos. Dois menos, isso significa para nós que ele vai ter duas cargas negativas a mais. A mais do que ele deveria ter. Porque se ele tem oito prótons, ele deveria ter oito elétrons. Vamos contar quantos elétrons tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, ele tem dez elétrons. Se ele tem dez elétrons, ele deveria ter oito. Então, ele vai ter dois menos. Aí, ele vai ter aqui duas cargas negativas a mais, né? E se ele tem duas cargas negativas, é identificado por dois menos. Então, essa espécie química nós chamamos de espécie química íon-ânion. Então, o íon é uma espécie química que tem o número de prótons diferente do número de elétrons. Então, no íon, seja ele cátion ou seja ele ânion, né? Nós vamos ter, não vamos ter a quantidade igual de prótons e elétrons, tá? Então, quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva e será chamado de cátion. Olha lá, eu tenho um átomo de ferro que ele tem 26 prótons, tá? E ele está dizendo que ele está com três cargas a mais de prótons do que de elétron. Então, quantos elétrons ele teria aqui? Ele teria 26 menos 3, ele teria 23 elétrons, tá? Se fosse o caso da gente descobrir quantos elétrons tem, a gente tiraria 3 de 26, daria 23 elétrons, tá? Olha lá, quando o átomo ganha elétrons, o íon terá carga negativa e será chamada de ânion. Então, o átomo de oxigênio, ele ganhou 2 elétrons para produzi-lo. Então, o número atômico do oxigênio é 8, então ele tem 8 prótons, né? Então, ele deveria ter 8 elétrons em sua eletrosfera. Mas só que essa notação aqui está me indicando que eu tenho 2 elétrons a mais na minha eletrosfera. Então, eu tenho lá na minha eletrosfera 10 elétrons, tá? Então, olha lá, vamos fazer um exercício para afirmar aí o que a gente acabou de aprender. Os íons representados a seguir, eles apresentam o mesmo o quê, tá? Então, vamos lá, a mesma massa, o mesmo raio atômico, a mesma carga nuclear, o mesmo número de elétrons, a mesma energia de ionização. A gente não aprendeu raio atômico ainda, não aprendemos carga nuclear, não aprendemos energia de ionização. Então, vamos ver aqui o que dá de informação para a gente, para a gente poder resolver essa atividade. Então, ele está dizendo que o átomo de cálcio tem 20 prótons, né? Ele tem 20 prótons, então ele teria 20 elétrons. Só que ele está dizendo que ele é uma espécie química com 2 mais, ou seja, ele tem 2 prótons a mais do que em elétrons, tá? Olha lá o potássio. Então, o potássio, ele está dizendo que ele tem número atômico 19 e ele tem 1 próton a mais, tá? Então, ele está com 1 próton a mais do que elétrons. Isso significa que ele perdeu 1 elétron aqui e aqui ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso aí, ó. Então, o cálcio, ele tinha 20 elétrons e ele perdeu 2, ficando com 18 elétrons, então, tá? Porque a mesma quantidade de prótons que eu tenho é a mesma quantidade de elétrons. Só que esse 2 aqui diz que eu estou com 2 cargas a mais do que em elétron. Então, se ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou com 18. Nessa espécie química aqui, ele diz que o potássio tinha 19 elétrons, só que o potássio perdeu 1 elétron, ficando com 1 próton a mais do que em elétron. Então, ele tem 18 elétrons. Então, o que que eles são iguais aqui em número de elétrons, tá? As afirmações referem-se ao número de partículas constituintes de espécies atômicas, tá? Então, as afirmações referem-se ao número de partículas constituintes das espécies atômicas. Vamos ver o que que é verdadeiro e o que que não é. Dois átomos neutrons com o mesmo número atômico, olha, dois átomos que são neutrons, ou seja, tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Com o mesmo número atômico, ou seja, eles têm o mesmo, são o mesmo elemento. Tem o mesmo número de elétrons? Sim, né? A gente já viu que quando os átomos são neutrons, é porque eles têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons, tipo elétrons e prótons. Agora, vamos para o outro. Um ânion bivalente, ou seja, um ânion que está com duas cargas positivas, ele tem 52 elétrons e o número de massa de 116. E ele tem 64 neutrons. Será que isso tudo é verdade? Vamos ver, então. Então, o neutro é igual a massa menos o número atômico, né? Então, eu vejo lá a massa de 116 e o número atômico igual a 50. Por que 50? Porque o ânion, ele é bivalente. Então, ele tinha 52 elétrons e ele perdeu 2 elétrons, né? Então, eu tenho 50. Então, eu vou ter neutrons igual a 66. Então, essa alternativa não está correta. Vamos para a próxima. Um átomo neutro com 31 elétrons... Ai, tem 31 elétrons e ele é um átomo neutro, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ele tem número atômico igual a 31? Sim, né? Está corretíssima. Ele tem que ter a mesma quantidade. Então, o número de elétrons de um átomo neutro é igual ao número de prótons. Então, um átomo com 31 elétrons terá o número atômico igual a 31. Então, essa está correta. Um átomo neutro, ao perder 3 elétrons... Então, eu tenho um átomo que é neutro e ele perde 3 elétrons. Ele mantém inalterado o seu número atômico? Olha lá, gente. Uma variação no número de elétrons... Eu tenho uma variação no número de elétrons. Não altera o número atômico, que depende apenas do número de prótons. Então, um átomo neutro, ao perder 3 elétrons, mantém inalterado o seu número atômico, né? Então, isso está correta. Um cátion trivalente com 47 elétrons. Então, eu tenho um átomo trivalente, ou seja, ele está com um cátion, né? Se ele é um cátion, ele está com 3 cargas positivas, porque ele está falando que é trivalente. 3 cargas positivas com 47 elétrons e 62 nêutrons. Tem número de massa igual a 118? Vamos desenrolar isso aí. Então, o número de massa é igual a 112. 112 menos 62, eu vou descobrir que ele tem prótons igual a 50, tá? Então, vamos lá. Se ele tem prótons igual a 50, então, olha lá. Um cátion trivalente com 47 elétrons e 62 nêutrons tem um número de massa igual a 112? Sim, a gente acabou de ver que sim, tá?